Fala galera! Hoje é o grande dia que está começando, né? Chegou o nosso momento. Chegou o grande momento em que a gente vai agora para o Amor Gil. Fala aí, galera. A gente vai para o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, que vai ter show hoje do Battle Leopard e o Motto do Clube. E a gente vai, seremos a atração de apresentador do show. Então vamos entrar lá agora, passar som, ajeitar as coisas, tomando o meu último cafezinho aqui antes de sair, ainda ir junto, e aí vamos passar som, carregar as trazes, depois a gente vai ser escurrachado do palco, tipo, sai daqui seus macacos, vai para lá que agora é a nossa vez. E aí às 6h15 a gente saiu do palco. 6h15. É isso aí, hoje é o começo do dia, né? A gente está saindo aqui do apartamento onde a gente está, o Fábio está ali tomando um cafezinho. Aí, Fábio, aparece aí no vlog e fazer um vlogzinho para vocês aí. Vocês sempre me cobram, porque eu nunca mais fiz, então vamos lá, né? Fazer um vlogzinho aí de uns 40 minutos para vocês assistirem. Então, segura. E aí galera, expectativa aí? Como é que está? O melhor possível, não sei. Tem que trincar hoje. Trincar. Vamos aqui na avó, aguardando a galera chegar. Isso, vai ser muito legal, né? Bem gostosinho. Diferente, né? Tocar no estádio assim. Não é muito só tocando no estádio, não. Acho que não está tocando no estádio. Sete é bem gostosinho. Sete tranquilo e vai ser uma festa. É isso aí. Vai. Chegamos aqui em Nova. Estádio já. Super leve, não está levando nada aí. Aí sim, ó, comidinhas. Comidinhas ali, ó. E aí. Principal, hein? E aí. E aí. Isso aqui foi só no palco, né? Aí. Isso aqui foi só no palco? Pode. Pode sim. Ó, tem acesso lá agora, né? É? Mas nem tem o que fazer lá agora. É. Tem o palco aí, né? Mas olha pra todo mundo. Aqui o que forneiro, mas a foto dela, ó. E aí, ó, finalmente aqui no camarim, mostrar pra vocês aqui umas coisinhas aqui. É, a montação. Nossas coisinhas já que estão chegando aqui. Betão, e aí, Betão? E aí, Betão? Alô aí pro nosso vlog. Voltando a fazer os vlogs, fazer os vlogs, né? A galera gosta, né? Vamos fazer. Cara, eu gosto também, mas eu tenho uma preguiça. Então. Olha o Ilduzão aí. Bom, aí, pô. Chegamos, chegamos. Estadio aqui, jogo. Tivei que fazer um heavy battle. Heavy battle. Um estádio de futebol. Estádio de futebol. Isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai lá pra passagem. E a galera tá terminando de ajeitar as coisas lá. Tá aí, um cachazinho aqui, ó. Legal. Legal, né? Tá a hora, né? Galera. Isso aí, chegamos aqui, ó. Sensacional. Agora a gente vai ver ali como é que tá a estrutura, né? Pra passagem de som e tal. Caraca, olha só. Muito doido. Falcão gigante aí. E galera, já estamos aqui, ó. No palco já, pra montagem. A galera tá montando aqui. E olha só o brinquedinho novo de papaya que chegou aqui, ó. Agora a gente vai ter som, hein? Os Rode que fica chateado de casa com o meu arroz rascado. É muito pesado, Codinho? Pô! É isso aí, mas, cara, a gente vai ter uma qualidade melhor de som aí. Com certeza. A galera tá montando aqui. Então, vamos nessa. Tem um pouco de tempo pra poder montar, organizar tudo. Os caras do Motley já passaram sombredos aqui. E aí, estamos aqui. Vamos lá. Galera preparada aí, ó. Pronto pra entrar em campo aí, ó. Entrar em campo aí, ó. Olha os parques, entendeu? Exatamente. E aí, Fábio, pra fazer quantos gols hoje? Quantos gols, Fábio? Vários. Vários? Aí, ó. O time do Alemão hoje aqui, ó. O time do Alemão aí, ó. O time do Alemão, tá aí de campo. Isso aí. Vamos lá, todo mundo pronto aqui já. E a gente vai dar... I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh, baby's hella bad. After her, there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh, gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she's got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body's so insane. Jealous of her clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. I feel like she's trying to bust. She's like, phoomic, like me. I feel like you're taking into that fight. I feel like it, just for a treat. Of course. I feel like you're talking about thisisi special, but it's very nice to do. To go on as well as on. O que é isso? 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 O que é isso?